Música Tudo pronto para o primeiro Miss Primavera Penitenciária de Guariba E as rosas daqui também já estão prontas, perfumadas, maquiadas para entrar e desfilar Acompanhe tudo aqui no Guariba Acontece Música Fernanda, já toda bonita, maquiada, como é que está a expectativa para esse desfile de hoje? A melhor possível, esse evento está trazendo alegria para a gente, né? Que a gente mudar um pouco o nosso cotidiano aqui E muito brilho, glamour, já estou na melhor expectativa possível Primeira vez você participa? Primeira vez, primeira vez Está nervosa? Bastante, bastante A gente tem muitas meninas bonitas, né? Então, a gente está nervosa, a gente nem sonha quem vai ganhar, tá? Tem várias meninas aí para ver quem vai ganhar A expectativa é que dê tudo certo, né? Que todas se sintam mais felizes, que possam ter novos sonhos E galgar aqui uma nova vida a partir de hoje, né? Primeira vez que você participa? Sim, é a primeira vez Está nervosa? Não, na verdade eu estou bem calma Mas eu estou na expectativa de ser um espetáculo muito bonito Que seja sensacional, não só para mim, mas para todas as minhas companheiras Primeira vez que você participa? Já participei na rua, já, de alguns concursos E como foi? Foi maravilhoso Lê, é a primeira vez que tem esse Miss Penitenciária aqui em Guariba? Oi, Rô, é com muito orgulho que tenham vocês de novo com a gente mais uma vez O convite para mim, assim, foi a primeira vez Eu acredito que aqui também, por ser uma penitenciária nova, seja a primeira vez, sim E nós estamos muito felizes em poder proporcionar esse momento para todas elas Toda vez que a gente, quando entramos aqui, a gente tem sempre a sensação que não vamos dar conta Não dá medo, não tem transtorno, é muito respeito E eu só tenho a agradecer Eu estou muito feliz de poder começar com o pensamento e terminar totalmente com, realmente com Misses aqui A gente vê que é muito trabalho, mas dá para ver já um sorriso no rosto de vocês Aquela sensação de dever cumprido Ah, é muito gratificante, né? Poder estar aqui, poder realizar esse trabalho Tanto aqui dentro, eu agradeço a Letícia pelo convite A dona Sônia também E vocês da empresa por estar aqui, da imprensa por estar aqui com a gente E para mim é uma honra poder estar junto com a Letícia mais nesse evento Levando o nome da equipe Plus Size para todos os lugares Para mim é muito orgulho Além de beleza, eu já vinha conversando com a Letícia antes Tem muita história de vida bonita, né, Lê? Sim, Rô, eu costumo dizer que aqui não fomos nós que ensinamos Aqui nós aprendemos É muitos erros, mas eu acredito assim que todo mundo merece uma segunda chance Quem somos nós para criticar, né? Jennifer, como é para você participar de um evento como esse Que é o Miss Primavera Penitenciária? Para mim foi uma surpresa, eu achei maravilhoso Fiquei muito feliz pelo convite Eu acho que isso vai ajudar muito a autoestima delas Eu acho que é um evento grandioso E que tem que acontecer todo ano Porque vai ajudar muito elas Eu acho que eu que participo de concursos Eu sei como é para mim Imagina para elas que estão aqui dentro Então eu estou muito feliz pelo convite Espero que seja um sucesso Elas estão aqui por algum motivo Que a gente não precisa falar qual que é Mas também assim como você tem um sonho, né? De ter uma carreira De mostrar a beleza delas Não só física Como também o que elas têm por trás Um coração Para você também isso é importante É muito importante Porque para mim era meu sonho Eu realizei É só eu sei o quanto foi bom para mim ser a rainha do rodeio E hoje eu vou estar realizando o sonho de outra pessoa Então eu já estive do outro lado Sei como elas devem estar muito nervosas ali atrás E para mim é um sucesso Vai ser um sucesso E eu estou muito feliz Juliana, fala para mim Qual a importância de um evento como esse Aqui na penitenciária? Para as meninas que aqui estão É uma forma de reconhecê-las, né? Enquanto pessoas que mesmo estando Cumprindo pena por algum delito Que cometeu enquanto estavam na rua É uma valorização para elas Elas sentirem que elas têm oportunidade Que elas têm capacidade de retornar Para a sociedade De uma forma muito mais digna E qual os outros eventos Que vocês costumam fazer aqui Para incluir essas moças No mercado de trabalho, na vida social? Nós temos todos os anos Nós temos um evento Que é a jornada da cidadania Que é um evento que é direcionado A uma semana de eventos Relacionada a questões de trabalho Palestras, cursos Atendimentos de saúde Todos voltados às meninas Qual foi a reação dessas moças Quando houve essa opção Essa oportunidade De elas participarem De um concurso de beleza E poder mostrar O que elas têm de melhor Elas ficaram muito animadas E assim Para a unidade Foi muito positivo No que volta As questões de segurança Porque assim Elas se mantêm Numa postura Onde elas conseguem Transmitir para as demais Assim Uma harmonia Na unidade Então elas ficaram Muito motivadas mesmo Olha De antemão Já te falo Parabéns pelo trabalho De vocês E no que precisar Pode contar Com o Guariba Acontece Para a gente vir aqui E mostrar o trabalho De vocês Obrigada E a unidade também Está com as portas abertas A cada evento Direcionado às Reducanas A gente percebe Que Questão de segurança Diminui 90% O índice de presa Sendo encaminhada Para o pavilhão disciplinar Elas se sentem valorizadas Aumenta o autoestima Delas Com tudo isso A gente percebe Que elas acreditam Que no final Que terminar de cumprir A sua pena Elas possam retornar À sociedade Com nova vida Um novo objetivo Qual a importância De participar De julgar Um concurso como esse Acredito que é uma responsabilidade Incrível E é um prazer Para mim estar aqui Porque julgar pessoas Que são incríveis Até mesmo dentro De uma prisão É para mim Uma responsabilidade imensa Eu adorei o convite E adoro estar aqui Adoro fazer o que eu faço Inclusive E essas meninas Gente São lindas É muito importante Para mim Representando a escola Isabel Sadala Participar de um evento Maravilhoso como esse Integrando A cultura Essas meninas E para mim É muito bom Adorei o convite Se afastam das drogas Se afastem De mais companhias E amem A vocês mesmos Amem A vocês mesmos Essa produção Que vocês fizeram Já é um motivo De vocês pensarem De ter uma vida nova E se produzirem E serem lindas Para vocês mesmas E depois Para o homem E para a sociedade Meus parabéns A todos vocês Obrigado E aí Feliz com o título de hoje? Sim Estou muito feliz Fiquei surpreendida Mas estou assim Radiante Valeu a pena? Valeu muito a pena Muito a pena De verdade E a minha simpatia Lindona? Estou super feliz Adorei participar Estou feliz por ela também Pela noádia E espero que o ano que vem E estejam meninas Mais lindas ainda Foi maravilhoso Obrigada A Miss Elegância Também levou Muito feliz por tudo isso Eu também fiquei muito contente Pelas minhas companheiras Ai eu estou muito nervosa Porque eu também não esperava Mas é algo muito bom Que aumenta a nossa autoestima E faz a gente sempre pensar Em olhar para frente E está tudo do jeito que Ai eu estou nervosa Desculpa Meninas foi lindo Eu queria que vocês deixassem Uma mensagem Para as meninas Que tem um sonho De concorrer Nem que seja só de beleza Mas outros sonhos a realizar Então a mensagem de vocês Para quem está em casa Assistindo a essa matéria Ah eu tenho a dizer Que a gente nunca deve Desistir dos nossos sonhos Se algo a gente quer de verdade A gente tem que persistir Até conseguir Que uma hora A gente consegue a vitória Eu tenho a dizer Que a fé Move montanhas E que a gente aqui dentro Sempre todo dia A gente renova a nossa fé A nossa esperança E um novo recomeço E que a gente nunca deve desistir Todo mundo um dia tropeça e cai Mas o levantar É fantástico E eu tenho certeza Que cada um de nós Quando sairmos daqui Vamos mudar a nossa história E iremos levar esse dia também E é assim Com muita beleza Alegria Descontração Vontade de viver Que a gente encerra essa pauta Aqui na Penitenciária de Guariba Miss Primavera 2019 Meninas lindas Que mostram Que vale a pena Viver um dia Após o outro Queremos agradecer também A toda A gerência A administração Da Penitenciária A todos os funcionários Que nos receberam Super bem Nesse evento Aqui na Penitenciária E você sabe Todos os eventos Da cidade E região Você vê aqui Guariba Acontece O nosso encontro é aqui Aqui na Penitenciária Doce 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri